Eu não quero nada fácil de brusa de time, camisa da Lazer, fugir se eu não faço, me emocionar Nossa, que limpeza, velho Viu? Vamos nessa, pessoal! Desafio de VSS, hein? Eu vou mandar um salve pra geral Jogando de VSS sem a 8x nela, velho Com a mira original dela, como vocês podem ver, ó Que é essa mira Eu não gosto de jogar com essa mira, velho Eu erro muito o tiro Também tem uma costa Ah, vou pular aqui Não sou muito de dedar com a VSS, mas Boa, capixaba Tem player que joga de VSS que deda bastante Cada um tem um estilo de jogar, entendeu? Com a VSS Tem gente que gosta de atirar muito, entendeu? O negócio é você ter paciência e precisão, cara Eu tô aposentado pra caramba, tá ligado? Tô muito ruim de VSS, mas E essa é praticamente uma das minhas melhores snipers, cara Eu jogo demais de VSS O problema é que eu não gosto de ficar jogando muito com ela Não gosto mesmo Eita Não deu o headshot, mentira Matar o goleiro Eu tô meio, tipo, costa o AGM-107 Olha Agora é dois Cadê o outro que tava aqui perto de mim? Ah, tá Tá tentando me marcar na faca, mano Olha, meu tio pegou Meu tio pegou Nada a ver Nossa, velho Nossa, não pegou Agora pega, velho Agora vai pegar Viu? Isso que é mentira Esse skill assim é mó mentiroso É como se o player tivesse de embute, tá ligado? É um skill muito bonito, mano Aqui é difícil Até você se acostumar Eu não sou acostumado, velho Nossa Me mirar no outro, viu? O outro Nossa, três caras me atirando Agora vai dar ruim Esse kit que eu tô usando, rapaziada É o kit Infinity Considerado Eu considero um dos mais bonitos, velho Gosto muito desse kit, velho Olha 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 Mais dar headshot do que acertar peito Mas é assim mesmo O cara aqui é bom Viu o cara ali? QLB, velho, um tiro Tancou Oi Muito bonito Fiquei com medo de tomar dali Por isso que eu atirei rápido O cara aqui, ó Nossa, que bala, velho Que bala, velho Eu não morri ainda, tá, pessoal O cara aqui é assalto O cara é assalto, eu acho Hum Nossa, que bala Deixa eu ver quantos Q 11 Q, velho Tá bom O cara aqui Nada a ver, velho Nossa, que limpeza, velho Nossa, que limpeza, velho O meu chat O meu chat É um page que escreveu Ah, é assim mesmo, velho Depois que você vai se apegando É por isso que o sangue esquenta, velho Pô, é só o bala, pai Nem adianta tirar lá Minhas DX Tá acabando Nossa, cheguei 15 Q sem morrer Olha lá O cara me viu O cara me viu O cara aqui, velho Esses caras são os mais fáceis da gente morrer, velho Porque eles jogam perdido, tá ligado? Você não espera o que ele vai fazer Ó Aí, ó, ó É mais um tiro e morro, velho Só ia acertar mais um tiro, tá ligado? Olha lá, viu? Mas tá bom Esses são os mais difíceis, velho